O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Pelos prados e campinas verdejantes Ele me leva a descansar Para as águas repousantes Me encaminha e restaura as minhas forças O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Ele me guia no caminho mais seguro Pela honra do Seu nome Mesmo que eu passe pelo vale tenebroso Nenhum mal eu temerei Estais comigo Com bastão e com cajado Eles me dão a segurança O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Preparais à minha frente uma mesa Bem à vista do inimigo Com óleo Vós ungis minha cabeça E o meu cálice transborda O Senhor é o pastor que me conduz Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Felicidade e todo o bem Hão de seguir-me por toda a minha vida E na casa do Senhor E na casa do Senhor Que me conduz Que me conduz Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Não me falta coisa alguma Assim que me conduz